Olá, nesse momento você confere os destaques do Jornal da UFIS. Infectologista faz alerta sobre a cobertura de vacinação da poliomielite em Sergipe. Projeto de extensão ginástica de academia na UFIS abre inscrições para a comunidade. E mais, SUS perde 10% dos leitos em hospitais públicos em 8 anos. Isso é o que você ouve no Jornal da UFIS, que vai ao ar às 11 da manhã, com reprisa 5 da tarde e 10 da noite. Para mais informações, é só acessar nosso portal radioufis.ufis.br. Rádio UFIS FM, 10 anos de música e informação em sintonia com você.